Mudar o mundo Fazer o bem sem olhar a quem Mudar o mundo O sol vai brilhar pra você também Mudar o mundo é impossível, é o que a maioria diz Engole a dor, engole o ódio e tenta ser feliz Quantas vezes já pensei sinceramente em desistir Nessas idas e vindas da minha vida Certo dia numa esquina Fui separar uma briga, dois moleque de rua Roupa velha toda suja, naquela calça de imunda Retrato do descaso, produto da miséria O clima se acalmou e nós trocamos uma ideia No final, perguntaram quem era Era o aliado G do grupo Face da Morte Graças a Deus ele teve família, mano, ele teve outra sorte Aí o moleque cantou um trecho do Tático Cinza E perguntou assim, cê já fez show lá em Brasília? Respondeu que sim, ele todo sorridente Então quando volta lá, leva um recado ao presidente Pra não deixar mais a polícia vir aqui batendo a gente Mandar comida pro sertão que o povo tá passando fome Aqui a gente se vira metendo os canos nas madame Então, e os olhos dele brilhar Mesmo sem ter um lugar pro coitado se abrigar Do frio e da chuva, apesar de sua coberta ser a lua Ele é o futuro da nação É a esperança deitada com a cama de papelão Que divide a calçada com os vira-latas Que atravessa as madrugadas geladas e tem amor no coração E ainda pensa na fome dos irmãos do sertão Infelizmente essa é a sua rotina Dessa maneira leva a vida até a próxima chacina Ele é apenas mais um que o imperialismo extermina É por essas e outras que eu não posso parar Preciso continuar minha luta contra isso Já sei qual o caminho, eu já conheço o inimigo Eu tô ligado, sanguibão Também sou cheio de defeitos Mas não posso me cansar porque eu não tenho esse direito Eu não posso me cansar porque eu não tenho esse direito Mudar o mundo Fazer o bem sem olhar a quem Mudar o mundo O sol rebrilha pra você também Eu acho que realmente Michel Temer Pensa que o povo passa fome Só de sacanagem Só pra derrubar a sua popularidade Realmente ele é um covarde Quando Cabral chegou Gritou Terra à vista Puta que pariu Hoje é a prazo que ele vem de Brasil Às vezes eu paro e reparo Começo a pensar Refletir sobre essa guerra Analisar os fatores Geradores da miséria Não tem como nos barrar Na questão agrária Uma senhora certa vez me perguntou Se eu era A favor do sem terra Mas é claro que eu sou Com muito orgulho Ela me disse Eu também não sou contra Mas pra que tanto barulho? Bagunça Eu acho que eles agem errado Quem tem dinheiro não conhece o desespero Que existe por aí Tipo lá no Piauí Doiapoque e Oxuí É fácil pra julgar Quero ver a senhora ficar Três dias sem comer Sua barriga vai roncar Aí vai ser outro barulho Que vai te incomodar Você morre de fome ou vai roubar? De repente se pá Vai tirar sua bunda gorda do sofá Vai correr junto com os caras Pra também se manifestar Me desculpa, sigbão Eu preciso desabafar Minha tristeza Minhas dores Eu consigo extravasar Através das lágrimas Até mesmo de um sorriso O que eu carrego comigo São as dores dos outros Disposição até o osso Não me falta pra lutar Não sou exagerado Por pensar desse jeito Sou um doido Sonhador Que busca o mundo perfeito Tô ligado, sanguebão Também sou cheio de defeitos Mas Eu não posso me cansar Porque eu não tenho esse Digo Dar o mundo Fazer o bem Sem olhar a quem Mudar o mundo O sol brilha pra você também Será que alguém Pode me esclarecer O que se faz com um bilhão Que um milhão não possa fazer Só pode ser Essa ganância elitista Somos o maior país da América Latina Mas fazemos tudo errado Somos o maior E temos o menor salário A América do Norte Quando libertou os escravos Ela deixou 40 alqueires E uma mula aos humilhados Mas por aqui Como sempre A ganância veio primeiro Rapidinho, rapidinho A provar a lei vergueiro Pra fuder com os pulseiros Garantindo a terra a título E não pela ocupação Depois libertaram os escravos E jogaram na miséria Criando assim Nossos primeiros sem terra O que um dia foi quilombo Hoje em dia É favela Estabelecida sob a terra Mas abaixo da miséria Infelizmente É o que sobeu pra nossa gente Pra mim A favela é um acampamento Permanente Que ainda não se organizou Politicamente Francamente É um absurdo Ver o povo Vivendo à beira de tudo E não ter acesso a nada Vivendo Em meias cruzes À beira da estrada Movimentada Por onde passa Quem tem aonde ir Não sei como mesmo assim Encontram forças pra sorrir São brasileiros Tanto quanto eu E você Só querem terra Pra plantar O que comer São puxadores de enxada Que infelizmente Não tem pátria Seu moço Se Deus não tiver dó Amanhã Não tem almoço É impossível ver isso tudo Me fingir de cego Surdo Sozinho É impossível Então vamos todos juntos Se cada um de nós Fizer a sua parte A gente muda esse mundo Tô ligado sangue bom Também sou cheio de defeitos Mas eu não posso me cansar Porque eu não tenho esse direito Eu não posso me cansar Eu não posso me cansar